Música Emerson pro Ataíde, o capitão, acionou o Luka, dominou o Luka, na grande área o cruzamento, toque do João Cruz A bola por aqui com o Dudu na perna canhota, levantou na segunda trave pro Marcos André, tocou de cabeça a sobra, Arthur Dias, Marcos André GOOOOOOOL É do Atlético, Marcos André, a gente falava da força ofensiva que o Furacão tem nessas bolas paradas O levantamento do Dudu pro Marcos André, sobrou pro Arthur Dias na sobra, Marcos André No Fábio, toque por baixo, espaço pra defesa do Maxim, do Atlético Mineiro que agora sim acelera num contra-golpe aqui o Galo Acompanha o Guilherme Ibaque, batida pro gol, Maxim, duas vezes Maxim, no chão pro Emerson, Emerson na direita, a bola com o Ataíde Ataíde pro João Cruz, vai bater pro gol, bate pro gol ali o João Cruz, passe rasteirinho na direita, a bola pro Luka de primeiro bolão Vai chegar pro Ataíde, sai por ali o Robert, vai no alto o João Cruz, domina, gira o João Cruz Dificuldade hein do Luka, no peito a bola já no gramado Levanta a cabeça o Luka, faz o passe, Emerson vai pintando o gol pra fora Fez gol contra o Fluminense, voltou a marcar, ó Olha o Furacão, recuperou, a bola pro João Cruz, cara a cara, driblou mais uma vez, perna esquerda Bola pro João Cruz, domina aqui o camisão do Furacão, vai passando já o Fábio, puxou na perna, canhota, bateu pro gol, pega por ali o Robert Vem levantamento, descanteio, a bola do João Cruz, viaja, toca a marcação, sobrou, bateu pro gol, a pancada do Grêmio E já passou também o Emerson, a bola é pra ele, posição dele é boa hein, é pro Emerson, cara a cara, vai fazer o toque, passa pela bola Ali com o Isep, faz o toque na direita, vai chegar a equipe do Atlético Mineiro E a sobra ainda é pra equipe do Atlético Mineiro Vai fazer novamente o levantamento, no alto o Maxime, tocou, sobrou A bola chega, vai fazer o levantamento o Arthur Dias, pro Ataíde, pro meio da confusão, Emerson pra fora Devolveu a bola pro Ataíde, Ataíde cortou pro meio, faz o passe, bolão, pro Emerson Vamos lá, capricha o toque, o gol do Atlético Gol Leodere que é do Atlético A jogada começou na direita Que bola pro Emerson O Ataíde, ó Leodere que lá na canhota, a bola chega pro camisa 6 do furacão O gingô, entrou na grande área, vai fazer o toque Chegou, vamos lá, Luka, bateu pro gol Passa, esquerda e vai pra fora A bola vem chegando, encosta o Grameback, bateu pro gol Bem lá atrás o Maxime Arthur escapa, vai levantar De cabeça o Emerson pra fora Um pouco mais centralizado, levanta a cabeça, na direita Espaço, vai bater pro gol do Atlético Mineiro Com muito espaço aqui na direita O camisa número 2, o Kaique Aí ele dominou Foi levando Bateu pro gol Teve um desvio no meio do caminho Mas lá no canto direito do Maxime Copera pro ali o Ataíde Mexe na frente ali o Lucas Amorim A posição dele é boa Saiu do gol Driblou Lucas Amorim pro gol do Atlético Gol 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 É do Atlético Lucas Amorim Tava atento o Léo Ataíde Tentou cruzar uma bola ali Felipe Chiquete, tá centralizado o Lucas Amorim Faz o passe ali à frente A bola pro Ataíde Chegou, dá no gol Ataíde, bateu o gol 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 Do Atlético Ataíde Ataíde Na jogada na direita O Ataíde levantou a cabeça